Te perdoei mais uma vez Sabendo do teu mal Te perdoei, só encontrei O seu anonimato A sua história, tanta história Que vem contar, não convencer Mesmo o esquerdo, não tenho medo Mesmo o direito, tem pra falar Mesmo que esteja só obriu Com medo de um vazio Tentando em mim negar o que já conheci Hoje eu vou tentar me organizar Hoje eu vou tentar te esquecer Hoje eu vou escrever um mundo Que não fará parte Hoje eu prometo A partir de hoje Eu vou te esquecer Tudo que me deu Escapou de antes Hoje eu prometo A partir de hoje Eu vou te apagar Tudo que me deu Escapou de antes Você não tem a situação Você apenas vem disseminar Eu perdoe Eu perdoei Eu perdoei Eu perdoei Eu perdoei Sempre seus erros Hoje eu prometo A partir de hoje Eu vou te esquecer Tudo que me deu, escapou de antes Hoje eu prometo, a partir de hoje Eu vou te apagar Tudo que me deu, escapou de antes Te perdoei mais uma vez, sabendo do teu mal Te perdoei e só encontrei o seu anonimato Te perdoei mais uma vez, sabendo do teu mal Te perdoei e só encontrei o seu anonimato Hoje eu prometo, hoje eu prometo E hoje eu vou te esquecer Tudo que me deu, escapou de antes Hoje eu prometo, eu vou te apagar Tudo que me deu, escapou de antes Hoje eu prometo, eu vou te apagar Hoje eu prometo, eu vou te apagar